Seja bem-vindo ao lugar do seu recomeço O Senhor está aqui Obrigada Jesus pela tua presença Enche o templo com tua glória, Deus Nós queremos te ver Nós queremos te ouvir Tua palavra diz Senhor, passei no meio dos louvores do Senhor E nós cremos no que está escrito E te dizemos, seja bem-vindo ao Senhor Seja muito bem-vindo ao Senhor Tudo aqui é para Ti Tudo aqui é para Ti A atmosfera já entrou O Teu Espírito está aqui As evidências surgirão O Teu Espírito está aqui A atmosfera já entrou O Teu Espírito está aqui As evidências surgirão O Teu Espírito está aqui O Teu Espírito está aqui O Teu Espírito está aqui A atmosfera já mudou O Espírito está aqui As evidências surgirão O Espírito está aqui A atmosfera já mudou O Espírito está aqui As evidências surgirão O Espírito está aqui Lua neste lugar Transporta o teu amor Que nos envolve A ti me achegarei Pra encontrar o teu amor Que nos envolve Lua, Espírito Santo aqui Lua neste lugar Transporta o teu amor Que nos envolve A ti me achegarei Pra encontrar o teu amor Que nos envolve Você não pode ver Mas você não pode sentir Porque a atmosfera desse lugar Mudou Ele veio nos encontrar Ele veio nos encontrar O Espírito de Deus Vem sobre nós Te desejar O teu reino O reino vem, faz Teu querer e muda a fé. Começa nessa noite aqui, Senhor. O Espírito de Deus vem sobre nós, Te deseja. O Teu reino vem, faz Teu querer e muda a fé. Espírito Santo! Espírito de Deus vem sobre nós, Te deseja. O Teu reino vem, faz Teu querer e muda a fé. E se abra o céu, o Teu reino vem, nossa fé está no nosso céu. E se abra o céu, que o Teu reino vem, nossa fé está no nosso céu. E se abra o céu, que o Teu reino vem, nossa fé está no nosso céu. E se abra o céu, que o Teu reino vem, nossa fé está no nosso céu. E se abra o céu, que o Teu reino vem, nossa fé está no nosso céu. E se abra o céu, que o Teu reino vem, nossa fé está no nosso céu. E se abra o céu, que o Teu reino vem, nossa fé está no nosso céu. Só Ele mesmo, que o céu, que o céu, que o céu é transformadora. Movimento as águas. Aleluia! Aleluia! Grande Deus! Cadê um barulho de glória? Cadê um grito de aleluia? Cadê a igreja que adora, que exalta, aplauda, aplauda, aplauda o mais forte que você puder! Aleluia! Queridos, nós vamos já receber as pessoas que tiveram no encontro, mas antes eu preciso que... Você que tem cadeira vaga do seu lado, levante a mão para os nossos voluntários acomodarem as pessoas que estão em pé lá atrás Joga a luz na nave para mim, por favor Isso! Você que tem cadeira vaga, levanta a mão Não precisa se preocupar com os encontristas Eles tem um lugar deles reservado, aqui na frente tem... Aqui na frente, do lado da pastora Rosa, tem três também Acomoda o pessoal para a gente receber os nossos encontristas Vai acomodando, acomoda Você que é membro, já consolidado da igreja, líder de EC, líder de ministério Se vê que tem algum visitante em pé Nós pedimos para que você sirva essa pessoa cedendo o seu lugar Os líderes estão aqui, tem umas cadeiras aqui que elas vão ser acomodadas depois Então, sente-se ao lugar, vem aqui para o lado para a gente poder receber os nossos visitantes da melhor maneira possível O que é que você sirva, vem aqui para a gente poder receber os nossos visitantes da melhor maneira possível Nesse final de semana, 221 vidas tiveram um encontro com Deus Que transformou a vida deles Pais receberão novos filhos, filhos receberão novos pais Esposas receberão novos esposos Maridos receberão novas mulheres Novas criaturas Eu queria que você começasse a celebrar Para receber 221 vidas transformadas pelo poder que há no sangue de Jesus Vamos celebrar Novo caminho para andar Novo sonho para sonhar O deserto não é o meu lugar O que, o que? Nova vida ele prometeu A todo aquele que nele crê O mar a nossa frente se abrirá Sai do chão Sai do chão, vai! Nova criatura sou Velho homem já morreu Vou dançar naquela terra Que ele prometeu Eu vou, eu vou Nova criatura sou Velho homem já morreu Vou dançar naquela terra Que ele prometeu Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Novo caminho para andar, novo sonho pra sonhar O deserto não é o meu lugar Aqui ó, aqui ó, aqui ó Nova vida ele prometeu, a todo aquele que nele crê O mar a nossa frente se abrirá, sai do chão, vai Nova criatura sou, velho homem já morreu Vou dançar naquela terra que ele prometeu Eu vou, eu vou Nova criatura sou, velho homem já morreu Vou dançar naquela terra que ele prometeu Eu vou, eu vou Só vocês, só vocês É bom dançar na chuva Aleluia Mais uma vez, mais uma vez É bom dançar na chuva Eu vou dançar na chuva Galera, vamos espremer mais, vamos espremer mais, tá chegando mais gente ali Vamos espremer, vamos espremer Vamos lá Pode vir o pessoal aí, pode vir A palma da mão Tchau, 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 tchau Dança, 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 dança Só quem é nova criatura, só quem é nova criatura Só quem é nova criatura, abaixa, abaixa, abaixa Só quem é nova criatura, nova criatura Sou o velho homem que já morreu Vou dançar naquela terra que ele prometeu Eu vou, eu vou Nova criatura, sou o velho homem que já morreu Vou dançar naquela terra que ele prometeu Eu vou, eu vou Eu vou dançar na chuva Segura, segura Galera, galera, só um minutinho, só um minutinho Pessoal que tá chegando, pode ocupar o espaço da piscina aí também, tá? Tá ao redor, ao redor da piscina que tem muita gente ali no corredor ainda Tá? Beleza, vamos lá? Vamos lá? Tudo se fez novo? Tudo se fez novo? Tudo novo, tudo novo se fez As velhas coisas já passaram Eu prossigo para o amor Vamos lá, vamos lá 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 Todo mundo pulando, 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 pulando A presença de Deus Todo mundo pulando, 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 pulando A presença de Deus Todo mundo pulando, 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 pulando A presença de Deus Todo mundo pulando, pulando, pulando Um, dois, três, vai! Aleluia! Só quem é livre dá um grito de glória! Aleluia! Podem me chamar de perado! Podem me chamar de desequilibrado! Mas eu estou reapaixonado! Podem me chamar de maluco! Podem me chamar de pirado! Podem me chamar de desequilibrado! Mas eu estou reapaixonado! Podem me chamar de maluco! Podem me chamar de pirado! Podem me chamar de desequilibrado! Mas eu estou reapaixonado! Podem me chamar de maluco, podem me chamar de pirado Podem me chamar de desequilibrado, mas eu estou é apaixonado Aleluia, só os apaixonados, aplaude, aplaude, aplaude mais alto Sentar eu não queria não, mas a gente tem que continuar o culto As mulheres do lado direito aqui e os homens que vieram do encontro do lado esquerdo Ó, tá ficando um celular aqui Pode sentar querido Pastor, o que foi que deram para esse pessoal? Muito Espírito Santo, sexta, sábado e domingo Muito Espírito Santo Eu queria convidar o Tiago aqui O Tiago O Tiago, a Vanessa, a Sueli e o Ulisses Vou chamar o Tiago, Tiago Tiago Boa noite, igreja Tá fraco? Boa noite Boa noite Glória a Deus Queria chamar minha esposa, Andriele Cadê a Andriele? Amém 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 A gente vai explicar, a gente é casado no civil já A gente vai passar na igreja 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 Parabéns Sueli, Sueli tem um testemunho do encontro para compartilhar Aleluia, boa noite a todos Me chamo Sueli Araújo Me chamo Sueli Araújo Eu não sei se é da época de muitos aqui E perdi também, acreditei que eu tinha perdido meu ministério E eu entrei numa depressão profunda Muitos conhecem a minha história E poucos né, já ouviram também falar E eu fui embora desorientada E a Lúdia orou por mim, eu decidi voltar Desde que eu decidi voltar o ano passado para cá, para Rio Branco A minha irmã falava, tu tem que ir para o encontro Tu tem que ir para o encontro E o Senhor trabalhando E eu falei, não vai dar para eu ir para o encontro Estou trabalhando, é sábado letivo Não vai dar E o Senhor preparou todas as coisas E eu vim, né, para o encontro Mas uma semana antes de eu vir para o encontro Eu não estava bem, irmãos Eu estava no leito Eu entrei duas vezes ali naquele pronto-socorro E todos os exames foram feitos Eu fiz tomografia, exame de sangue, exame do rim E eu não tinha nada Eu falei para uma médica que estava lá de plantão Eu não vou sair daqui sem eu descobrir o que eu tenho Eu não estou bem E me deu desorientação mental Eu fiquei muito mal E a minha irmã já estava entendendo Juntamente com a Ueli, Tarrana, Webster Foram lá em casa orar E ali eles entenderam Me fizeram entender que eu estava em uma guerra espiritual Eu não viria para o encontro Porque eu não imaginava o que eu ia receber de Deus Mas o inimigo das nossas almas Ele já imaginava e ele queria roubar Aquilo que é meu Aquilo que o Senhor prometeu para a minha vida E hoje alguém Eu não lembro quem foi Porque eu chorei tanto Eu trouxe uma toalha de banho Eu chorei tanto E alguém, o Senhor usou uma pessoa E falou essa palavra para mim E eu quero que fique no seu coração nessa noite Os dons do Senhor são irrevogáveis Aquilo que Ele te entregou é teu Em nome de Jesus Receba essa palavra Aquilo que o Senhor me prometeu é meu E eu descobri Eu descobri nesses três dias Que o Senhor não desistiu de mim Aleluia Amém Glória a Deus Eu queria chamar As crianças que estão aí embaixo Para vir aqui para o altar Para dar lugar para as pessoas Crianças, adolescentes que estão aí Pode vir aqui para o altar Os voluntários me ajudem a conduzir Você pode subir aqui E pode ir ocupando, tá? Os voluntários vão ocupando esses lugares E os membros da igreja Vamos ceder os nossos lugares Para os visitantes Para que eles possam se comportar Cadê a mulherada que quer casar aí? Tem a mulherada que quer casar aí? Vai para o encontro Que vai ser pedido em casamento Em público aqui Queria chamar o Ulisses Ele tem um testemunho para a gente Fechar esse momento Boa noite igreja Saúde a igreja com a graça e paz do Senhor E assim Antes de falar o que realmente eu queria falar Eu queria contar um pouco Resumidamente da minha história Eu nasci no lar evangélico Eu me batizei com oito anos de idade Na igreja Batista Na verdade eu aceitei Jesus Cristo Com oito anos de idade Porque eu tinha o maior medo De morrer e ir para o inferno E eu digo assim Para escapar desse negócio Eu vou aceitar Jesus Eu aceitei E logo em seguida Eu fui batizado Ainda com oito anos de idade E assim O meu filho O Samuel Ele também foi batizado Com oito anos de idade E eu lembro que quando Ele foi ser batizado Eu conversei muito com ele Falei com ele Se ele sabia o que ele estava fazendo Se ele estava aceitando Jesus De todo o coração E disse que estava Que amava tudo E se batizou com oito anos de idade Mas eu não tive essa mesma conversa Quando eu tinha os meus oito anos de idade E eu estava numa dúvida assim imensa Se eu ia me batizar ou não E o encontro É algo assim que Já vem me perseguindo há uns vinte anos O pessoal Não, tu tem que ir para um encontro com Deus Uns vinte anos E eu disse Mas eu já encontrei com Deus Quando eu tinha oito anos de idade Eu não preciso disso Eu sempre achei que não precisava E na verdade Eu tinha até um certo preconceito Falando bem sinceramente Eu tinha um certo preconceito Não, eu não Não vou para isso não E aí O interessante é que Eu vi O poder Desse encontro com Deus Lá dentro da minha casa As minhas filhas foram Por último a minha filha A Emanuela Que deve estar por aqui também Ela foi E aí eu senti assim Uma mudança radical na vida dela Mais responsabilidade com os estudos Obediência Né Se envolvendo com Os ministérios da igreja Hoje ela está no ministério de louvor Ministrando em várias igrejas Aqui da nossa Da nossa comunidade E aí é interessante que Quando surgiu A inscrição Para esse Encontro com Deus Eu não ia Até porque eu estava com agenda Assim do tamanho do mundo Eu tinha Eu tinha viagem para a Argentina Viagem para El Salvador Para alguns eventos Que era oficial Lá da Câmara E eu digo assim Não vai dar para ir E aí Faltando mais ou menos 20 dias Aí eu digo assim Eu resolvi ir Eu vou cancelar tudo E eu vou Porque eu estou precisando Ter um momento A sós com Deus Porque o nosso ambiente É muito pesado Né Vocês sabem que eu fico Num ambiente Onde estão as potestades Os principados Onde se decide Tudo o nosso país E da nossa vida É um negócio pesado Assim Que a gente termina o dia Parece que Tem uma mochila De 50 quilos Nas costas Aí eu digo assim Eu preciso Ter esse momento A sós com Deus Aí eu resolvi Cancelar tudo E eu digo assim Eu vou Para esse encontro Aí quando eu vinha no carro Com a minha esposa E com a minha filha Ela estava fazendo Um propósito De não comer doce Que negócio todo E a gente E eu sei que é difícil Ela estava há muito tempo Já sem comer doce E eu sei que ela gosta E aí quando eu falei assim Eu vou para o encontro Ela começou a A ficar muito feliz Ela disse Pai O propósito que eu estava fazendo De não comer doce O jejum Era para o senhor Ir para esse encontro Deus ouviu a minha oração Aí eu fiquei mais feliz ainda Aí eu fiquei mais feliz ainda Aí a minha esposa Minha esposa Vem aqui por favor Se eu também vou E assim Eu queria dizer para você Que ainda não fez Não estou aqui para fazer Propaganda do encontro não Até porque eu tinha É um certo Um certo receio Mas Os três dias Que nós passamos aqui Com certeza Foi um diferencial Para o que eu vou viver A partir de hoje Na minha vida Pode ter certeza Esses três dias Eu não posso falar O que aconteceu aqui Até porque você Tem que vir aqui Para viver isso E às vezes a gente Pensa Que a gente não precisa A gente pensa Que é muita coisa E não precisa de Deus E nós não somos nada Sem Deus Nós somos pó Nós somos germe É isso que a Bíblia fala Que o homem sem Deus Não vale nada O único valor Que nós temos É quando nós temos O selo do Espírito Santo Na nossa vida Quando Deus coloca Sobre nós E teve E eu tive Eu não sou muito de chorar Eu não sou muito de chorar Eu sou um cara Meio duro Mas eu comecei a chorar Quando a fé Eu estava De joelho Estava deitado no chão Estava rolando Tudo aquilo que eu Digo assim Rapaz Isso aí tem nada a ver Eu estava fazendo E eu digo assim Rapaz Esse negócio está estranho Mas tudo bem Eu vim aqui É para me entregar mesmo E seja o que Deus quiser E Deus falou muito comigo Consegui me aproximar De pessoas que eram distantes Consegui fazer novas amizades Consegui me aproximar mais de Deus Espero que Deus me abençoe Para que eu seja um bom pai Um bom esposo Um bom servo de Deus Acima de tudo E só fiquei Numa situação Que era saber Se eu ia me batizar De novo ou não Não porque Eu entenda Que o outro batismo Não valeu Acredito que valeu Acredito que foi genuíno Que foi algo que Deus Realmente tocou no meu coração Eu ainda criança Porque Deus fala com as crianças Ele falou com o Samuel Eu tenho certeza Que ele falou comigo ali Por isso que eu aceitei Mas hoje Com 51 anos de idade Eu quero fazer isso Racionalmente Eu quero fazer isso Sabendo o que eu estou fazendo Deixando de ser Uma velha criatura E sendo uma nova criatura E aí Esse lance do batismo É porque eu fiquei orando Teve hora que eu vim pra cá E eu fiquei de joelho Bem aqui E eu fiquei Deus, agora tu tem que falar comigo Eu me batizo ou não me batizo? E eu fiquei 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 Aí eu falei pra mim Eu batizo? Eu disse É tu que decide Aí eu falei Com outros amigos Aí eu batizo O cara Não Tu que sabe Aí uns daqui Não vai Outro não vai Não sei o que Eu disse Não, quem tem que falar É Deus E eu fiquei ali Orando, orando Mas Deus não falou Terminou o encontro Deus não falou Eu fui conversando Com a esposa Durante o encontro Aí veio um negócio No meu coração Dizendo assim Ó Deus não vai dizer Que é pra você se batizar Porque A decisão De aceitar Jesus E de cumprir Os mandamentos Os ornamentos Que ele fala É você que tem que decidir Deus não vai decidir Por você E aí eu lembro Que foi feito Um estudo O que me impede De ser batizado Pastor? Nada, né? Então nós vamos Ser batizados Junto com mais 139 pessoas Que Deus abençoe Aleluia Glória a Deus Tem uns lugares Vagos aqui No Nos Lugados Encontristas Ali também tem lugar Vago Então por favor Tome um lugar Assente-se Falei Eu mandei um vídeo Pro pastor Marquinhos Hoje Vamos mandar ver agora Pra estremecer o inferno Pastor Porque o exército Do senhor Se levanta Pra ganhar E Nesses dois dias e meio Tem se levantado Um exército Pra guerrear As batalhas espirituais E vencê-las Em nome De Jesus Vamos mostrar Agora Como é que se faz Sim ou não? Sim Glória a Deus Então Qual O nome Mais doce Do universo? Jesus 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 Qual o segundo Nome mais importante? Minha vida Qual a palavra Que está Nos quatro cantos Da cidade? Minha Qual é Nossa paixão? Minha Em tudo isso Nós vamos ter O que? Porque Aleluia Glória a Deus Pastor O que é que tem no encontro? Venha Amado E veja Não fica de fora Do próximo não Em nome de Jesus Dando sequência Ao nosso culto Eu queria mostrar Um vídeo Dos nossos Voluntários Durante esses Dois dias e meio Dois dias e meio O que é que tem no encontro? Dois dias e meio A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Glória a Deus Os nossos voluntários, sem ele, ninguém faz nada grande sozinho Então eles abriram mão do tempo Para estar servindo Éramos os primeiros a chegar E os últimos a sair Ontem teve gente que saiu daqui 11h15 da noite Hoje, teve gente que chegou 6h e saiu 3h30 da tarde Arrumando esse ambiente para receber vocês aqui Porque eles entenderam o poder que há no evangelho De transformar e restaurar vidas E hoje nós temos vidas transformadas pelo poder do evangelho Amém? A gente está chegando no final do ano E eu queria passar um vídeo Na retrospectiva aí das nossas Alguma das nossas ações em 2023 Queria que você conhecesse um pouquinho mais da nossa atuação Na nossa comunidade Fala galera, tudo bem com vocês? Agora a gente vai passar para vocês entenderem Tudo o que rolou no CB Vida Social CB Vida Ambiental E é claro, Instituto Vida Se liga aí Se liga no nosso CB Vida na comunidade Rolou muita coisa boa Muita coisa interessante E é claro, você vai ficar sabendo agora E é claro, o marco do nosso instituto E da comunidade Batista Vida São entregas de cestas básicas Dá uma olhada nesse número aqui O quão impactante foi em 2023 A CB Vida é uma igreja totalmente sustentável E é claro que o CB Vida Ambiental Não poderia ficar de fora dessas informações Confere aí O nosso estado sofre todos os anos com a lagação Pensando nisso A CB Vida, CB Vida Social e CB Vida Ambiental Uniram forças E fizemos um trabalho maravilhoso com a sua ajuda Confere aí os números A CB Vida, CB Vida e CB Vida E é claro que os nossos campos não poderiam ficar de fora Campos Eldorado, Campos Defesa Civil, Campos Vitória E Campos Cruzeiro do Sul Também fazem parte desse movimento maravilhoso Se liga aí nos números Se liga aí em tudo o que aconteceu Também nos nossos campos Olá, eu sou o Denilson Do CB Vida, Campos Eldorado E vim aqui hoje falar um pouco Do que a CB Vida tem agregado na minha vida Olá, eu sou a Rosane Eu estou há três anos na CB Vida Através da Pastora Ângela E eu venho aqui para dizer o quanto eu sou abençoada Através do social Que tem vezes que aqui em casa Os meninos não tem o que comer E quando pensar que não é voluntário Chegar com o sacolão E eu tenho sido muito abençoada Não só eu Mas outras pessoas também Que chegam o sacolão na sua casa De ter vezes que você não tem o que dar de comer os seus filhos E quando pensar que não Chegar alguém assim E trazer um sacolão Isso é uma benção muito grande Eu tenho sido muito abençoada Através do social da igreja CB Vida Eu só tenho que agradecer Olá pessoal Meu nome é Tiana Eu sou da CB Vida já há três anos Quando eu entrei na CB Vida Eu me senti uma pessoa muito acolhida Porque eu estava passando um momento bem difícil da minha vida Mas o Senhor fez algo extraordinário na minha vida Assim como pode fazer na sua Eu já há algum tempo na igreja Eu fui presenteada por Deus Pela construção da minha casa Hoje eu e meus filhos estamos na nossa casa Primeiramente agradecer a Deus E a CB Vida a todos vocês Como forma de gratidão Por tudo que eu recebi Tudo que Deus fez na minha vida Eu venho hoje compartilhar com vocês E durante muito tempo A CB Vida tem abençoado Inúmeras famílias naquele lugar Do ano sexta básica Através do CB Vida na comunidade Levando amor, levando carinho Abençoando as famílias daquele lugar Olá, eu sou o Ricardo Nascimento Pastor da igreja CB Vida Campus Vitória E ali na nossa casa Na nossa igreja Campus Vitória Nós temos por meio da igreja sede Ajudado inúmeras famílias Com cestas básicas Por meio das ações sociais Na verdade mais de 100 cestas básicas Nós já conseguimos ajudar ali Além também de ajuda com assistência social Assistência odontológica Assistência jurídica Entre tantas outras Como por exemplo a psicológica também Nesse meio que estamos vivenciando Onde muitas pessoas sofrem com depressão E outras situações desse cunho Vim aqui para agradecer E muito obrigado CB Vida Por estar abençoando as famílias Do Campus Eldorado Venha fazer parte E apaixone-se por essa casa E oi, quanta coisa boa Que números maravilhosos Quanta gente impactada O amor de Deus se fez presente Aqui na CB Vida Através das nossas ações E é claro que em 2024 A gente quer muito, muito mais E a gente precisa da tua ajuda Se liga em tudo que a gente tem pensado E planejado Junto com você Para 2024 Nós da CB Vida Entendemos que Se Deus nos colocou em Rio Branco Não foi para ficar aqui dentro Dessas paredes pretas Mas para fazer a diferença Na vida das pessoas Que precisam Quantos entendem isso? Fomos chamados para ser igreja Não somente aqui dentro Mas principalmente lá fora E para isso Nós estamos com um projeto de expansão Para ainda assim Alcançar mais pessoas Nosso projeto de expansão De aquisição Aqui desses terrenos do lado E para isso Nós estamos fazendo Uma rifa De um Fusca Solta aí a rifa do Fusca O vídeo por favor Scarlett E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu poderia aqui citar vários textos Para justificar e talvez convencer você ao ofertar e dizimar Mas eu preferi hoje mostrar com ações Para que você possa visualizar O que a igreja está fazendo O diferencial Nessa cidade Para a honra e para a glória de Deus Então nesse momento tem um envelope aí Eu queria orar pela sua oferta Tem um envelope na sua cadeira Os voluntários vão estar aqui na frente Com as maquinetas de cartão E você vai poder trazer a sua oferta O seu dízimo E entregar aqui no altar Em nome de Jesus Para você sabendo que Nós temos compromisso Com o reino de Deus Aonde você está Você que vai ofertar Pega o seu envelope Fica de pé Eu quero orar pela sua oferta Pelo seu dízimo Os voluntários vão estar com a maquineta Aqui na frente Caso você queira utilizar o cartão Caso queira utilizar o Pix Que é o QR Code Vão ficar dois voluntários aqui na frente Com a maquineta Dois no meio e dois atrás Para facilitar o deslocamento Tá bom? Pai nós queremos te agradecer Meu Deus Porque tudo que temos Vem do Senhor E se o Senhor nos permitiu Esse recurso Foi para que pudéssemos Abençoar pessoas Espírito Santo de Deus Tomamos posse Do que diz a tua palavra Que é onde dizem provérbios Que o generoso prosperará E quem dá alívio Alívio receberá Em nome de Jesus Que o Senhor abra as comportas do céu Sobre a vida de cada ofertante De cada dizimista Que o Senhor traga toda a provisão E a superabundância Na sua vida E na vida da sua família Em nome de Jesus Você pode sair do seu lugar E trazer sua Obrigado Gratório E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Jesus Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto